Bom dia! Estou começando esse vlog, me arrumando e organizando pra ir pra escola. Eu tinha dito pra vocês que eu só iria sexta, mas houve uma mudança de planos e a escola organizou o horário e eu vou às segundas. Preciso tomar café, me limpar aqui e vou estar fazendo isso. Não sei se eu vou filmar lá na escola, mas eu vou filmar hoje em dia pra vocês. Então, já tô pronta. Eu vou com essa blusa, uma calça jeans e o tênis, que normalmente eu vou pra academia. Eles pediram pra gente ir de cabelo preso, um sapato fechado, nenhuma bijuteria. E é isso. Ainda tô um pouco tensa, confesso. Ontem fui dormir até meio estranha. Pra mim parece que é algo novo, parece que eu nunca fiz isso na vida, parece que eu nunca dei aula. E pra mim parece que é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Tô com o coração apertado, indo um pouco, não sei. Sabe aquela sensação de primeiro dia de aula e a gente não sabe muito o que fazer? É essa a sensação. É essa a sensação. Não sei como é que vai ser. E logo hoje que volta, já ter educação física, já ser a minha primeira. Porque assim, normalmente a educação física ficava pro final da semana. Então pra mim também é a primeira vez que educação física já é logo na segunda-feira. Então é o primeiro dia. Já sou eu aí na cara do gol. Cortei meu dedo. Eu preciso me arrumar agora. E é isso hoje. Mas é aquilo. Só hoje que eu vou precisar ir presencialmente. Os outros dias eu continuo no online. E é isso, gente. Não tenho ideia de como que vai ser isso. Na minha cabeça não faz sentido muito. Mas eu entendo que também uma hora eu preciso voltar. E é isso. Tomar o meu café. Porque eu ainda preciso tomar o meu café. E acabar de agilizar as coisas que eu preciso agilizar. Quando eu voltar eu diria pra vocês como é que foi. Se foi pior do que eu pensava ou se foi mais tranquilo do que eu pensava. É isso, gente. Tô indo. Minha garrafinha. O Brasil é um país que é rico em diversas manifestações culturais. E isso resultou nisso. A cultura brasileira é uma mistura. Segundo o que estudamos. Qual a cultura que o Brasil recebeu forte influência? Segundo o que estudamos hoje e agora. Cultura de povos indígenas. Muito bem. Isso aí. Ela recebeu de vários. Mas hoje, nesse estudo, a gente tá estudando a cultura indígena. O texto diz que as próprias pessoas geralmente confeccionam seus brinquedos nos jogos indígenas. Isso significa que os brinquedos são artesanais. O que são brinquedos artesanais? Imagina se lá na tribo indígena os brinquedos fossem tecnológicos. Lá não deve nem ter Wi-Fi. Industrializados também. Porque eles não tem uma fábrica lá, né? Pra montar a peteca. Tudo que eles fazem, eles pegam recurso natural. Eles vão fazer um remédio. É natural. Eles vão fazer uma roupa. Natural. O jogo da onça, pra quem não lembra, é esse jeitinho aqui, ó. Certo? Esse jogo da onça, ele... Quem lembra aí das regras dele? Eu não dei a foto. Eu não dei a foto. Você lembra, Luiz Gustavo? Como é que se joga? Tem isso que tá a onça, né? As caixas do... Pode, pode. E assim terminou o primeiro dia de aula presencial. Depois eu vou falar mais com vocês quando cheguei em casa. Cheguei em casa. Já voltei da escola. E foi menos pior do que parece. Tinha poucos alunos, né? Eu não filmei eles, porque nem poderia fazer um negócio desse. E foram poucos. Numa turma tinha só quatro alunos. Numa aula tinha cinco alunos. E na nossa escola, como esse tema aí, Uma semana tá aí no grupo A, Outra semana tá aí no grupo B. Então vai ser bem... A gente não vai ter mais que dez crianças na nossa sala, né? Como as mesinhas estão separadas. Trabalho com uma disciplina que precisa muito de contato. Precisa estar no pátio. Mas a princípio não vou botar ninguém pra brincar. Não vou botar ninguém pra... Porque não pode estar trocando objetos, né? Então tudo que é jogo faz a gente trocar, faz a gente ter contato. Então, como vocês viram no vídeo, Tá sendo uma coisa mais teórica do que uma coisa prática, né? E como eu tô ensinando brincadeiras indígenas, Brincadeiras africanas, brincadeiras de outras culturas. Por isso que ficou parecendo até que tava dando uma aula de história. Mas não. Era uma aula de educação física. Só que nos termos, no novo... Na nova maneira de se dar educação física, né? Sem contato, sem muita proximidade. E foi pra primeiro dia. Foi muito bom. É aquilo, gente. Foi mil vezes melhor do que parece. E eu quis fazer esse contraste porque, assim, Eu tava bem aflita de como que seria. Justamente por estar tanto tempo parada, né? Como se fosse pela primeira vez eu dando aula pela primeira vez. Sabe? Aquele friozinho de início de aulas e tudo mais. Então na minha cabeça não tava fazendo muito sentido. Mas aí a gente vai ver, vive a experiência e fala Não, assim, tudo bem. Né? E às vezes a gente... O nosso cérebro, né? Tem a tendência a ficar desconfortável com qualquer coisa que saia do que tava normal. E foi isso que gerou em mim, né? Essa coisa de sair do meu normal já de um ano e meio e começar a frequentar. Eu moro bem perto, mas eu não tava indo pras bandas da escola, vamos dizer assim. E até ir de novo, fazer o mesmo caminho, entrar na rua, entrar no portão e tudo mais. Era como se fosse tudo novo, assim, né? Novas experiências. É como se eu tivesse chegado há três anos atrás, que foi quando eu cheguei na escola, Tivesse chegado pela primeira vez de novo. Mas foi tranquilo. Gostei, passou, venci. Foi legal ver eles novamente, o dobro do tamanho deles. Esses alunos, por exemplo, eu deixei eles no terceiro ano, né? Nosso último contato foi no terceiro ano e agora eles estão no quinto. Joyce, vai derrubar coisa aí. E agora eles estão no quinto, pra vocês terem uma ideia. Agora eu tô aqui fazendo almoço, vou fazer uma couve-flor gratinada. Gente! Aí cortei, peraí, cortei toda a couve-flor. Vou seguir aqui o fluxo do dia de hoje. Joyce já terminou a atividade dela. Não, não tem nem tudo, porque ainda tem uma aula de quatro dias, mas essa aqui é a escola ainda da Mambu. Ah, é verdade. Fala o que você ia falar. Eu vou subir, que eu só pra ver o melhor. Show. Fala. Ok. Segura bem firme o celular. Tô seca essa mão? Segura? A bagunça da cozinha. Sim. É, essa aí. Fala daqui, filho. Melhor. Gente! Hoje eu vou cortar meu cabelo. Aqui, ó. Sabe por quê? Sabe por quê? Pra minha mãe demorar pra cortar de novo. Já tem vídeo do canal. Aqui, deu cortando o cabelo dela. Como que eu corto? Se você quer cortar o seu filho. Fico pagando o mico. Pagando o mico, eu fico. Eu cortei o meu já. Mas eu ou duvido que você eu cortou. E nem o 10 dessa vez. Dessa vez foi profissional. E o habilito vermelho. A causa do fome. A causa do meu fome. Ok, deixa eu chegar. Vai lá, fazer tudo ver. E assim ficou a couve gratinada, gente. Foi uma delícia. Você pega, cozinha couve flor, prepara um molho branco ou faz com creme de leite. E depois joga um queijinho assim por cima. Maravilha. Ela teria até que gratinar mais, mas já tá tarde e a gente precisa almoçar. E essa sou eu que esqueci de terminar o vlog de ontem. Porque ontem foi corrido de noite. Depois eu fui pra igreja e fiquei a noite toda na igreja. Eu já cheguei muito tarde em casa. Enfim, mas eu vou terminar esse vlog por aqui. Ontem acabou que a minha segunda-feira, por ter retornado e tudo mais, tá se tornando o dia mais cheio da minha agenda. Nem fui malhar. Acho que eu vou ter que refazer novamente aquele meu quadrinho de rotinas, porque o negócio ficou puxado, né? Depois que eu terminei ali de almoçar, eu fiquei resolvendo algumas coisas aqui no celular, né? Criando conteúdo e tudo mais. E fazendo algumas coisas ainda aqui. Tirando roupa do varal e cuidando de algumas partes aqui da casa. A ver a louça. E de noite fui pra igreja. Hoje, graças a Deus, já começa a semana aí com a aula online, né? Tô no intervalo aqui da aula online. E o meu horário vai seguir normal aí no online, né? Nada vai mudar. Eu vou continuar aí seguindo esse mesmo horário que eu segui antes no online. Então eu vou no começo da semana, né? Segunda pro presencial e o resto da semana continuo no online. E é isso, gente. Vou mantendo vocês informadas aí sobre os próximos passos e as novidades. E só gostaria de terminar esse vlog dizendo que é aquilo que às vezes a gente teme muito e fica desesperado. Não, mas eu tenho muito medo de como que isso vai ser e tudo mais. É muito grande até a gente ir lá e fazer. Porque depois que a gente vai lá e faz, se torna leve, né? Então, se talvez você esteja preocupado aí de recomeçar alguma coisa ou de tomar uma atitude em relação a alguma coisa e você esteja receoso, esteja com medo, achando que vai ser ruim. Enfim, faça primeiro pra depois você tirar as conclusões disso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vlog. Tô sentindo falta dos comentários. Tô sentindo. Tô sentindo. Tô vendo o que vocês estão vendo e o que vocês não estão comentando. Mas então é isso, gente. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.